Por causa da pandemia do novo coronavírus, a campanha do Papai Noel dos Correios deste ano foi online. A ação solidária uniu 100 mil cartinhas de crianças aos padrinhos e madrinhas que adotaram os pedidos e doaram os presentes. 2020 foi um ano atípico. O isolamento imposto pela Covid-19 nos fez mudar hábitos e nos reinventar. Ficamos ainda mais digitais. Até a campanha do Papai Noel dos Correios precisou se adaptar à nova realidade. Este ano, ela foi totalmente digital, por meio de um blog. E foi um sucesso. Mais de 100 mil cartinhas que antes eram enviadas fisicamente foram encaminhadas por meio eletrônico. E milhares de padrinhos e madrinhas adotaram mais de 90% delas. O Papai Noel dos Correios também entrou na onda digital e trabalhou de forma remota. Segundo ele, neste ano, as crianças fizeram pedidos bem parecidos com os dos anos anteriores. Mas alguns deles foram especiais. Nós tivemos crianças pedindo cadeira de rodas, crianças com paralisia cerebral, que hoje têm pedido computadores especiais para poder se comunicar. Crianças pedindo presentes até para os irmãos. Muitas hoje já estão pedindo até a cura da Covid. Para o superintendente dos Correios em Brasília, a realização da campanha deste ano só foi possível graças ao empenho dos funcionários da empresa e dos padrinhos e madrinhas que adotaram os sonhos dessas crianças. Com muita satisfação que a gente faz mais um ano de campanha. E a alegria dessas crianças com o nosso Papai Noel aqui, o virtual. Muito obrigado. Os funcionários dos Correios e voluntários já entregaram os presentes a milhares de crianças por todo o país. A Rafaela, que mora em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, é uma delas. Ela ficou tão feliz que resolveu homenagear o Papai Noel cantando. É Natal, é Natal, sino de Belém, já nasceu Deus Menino para o nosso bem. É Natal!